Fala galera do Jiu Jitsu Storms, tamo junto! Rosângela Conceição, heptacampeã mundial Os... Pegava aqui, sacudia, 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 pra depois ela juntava os dois furos e pulava pro lado de lá, os dois pés, os dois jeitos no chão, isso! eu tô aqui, ó, faço um, dois, três, quatro, a minha cabeça tem que ficar que nem um burro, bem, nem um touro aqui, empurrando ele, muita pressão, a sensação parece que vai arrancar minha perna fora, vamos fazer esse, eu tava explicando com algumas pessoas, as tuas costas estão reta, e eu tenho que ficar com a minha testa na cricelíaca nele, e agora eu vou começar a esticar, e meus pés não vão mexer, sem mão, ó, vocês fazem aquela pegada, que fizeram no começo, por aqui, é o que eu vou fazer, vou soltar a pegada, se eu tiver pegando os dois braços, eu vou dar um passo, e aí eu agacho mais, pego no chão, meu, mas a gente não quer botar de peito no chão, aí eu tenho que vir no papel, e aí e aí Obrigado.